E aí, Pedrinho? Tudo bem? O que você acha aí? Ah, amarelo, aposta. Amarelo? 3x1. Será? Opa! O capeta tá do outro lado. Eu sei. Mas eu tô apostando na amarela, hein? O capeta tá do outro lado, mas tem o Chico, né? Quem chutou isso aí? Como? Quem chutou? Eu tô bem, não vem, Pedrinho. Ai, Deus, eu tô sem pra entregar, hein? Quer tomar aqui? Meu Deus, eu acho melhor não, porque eu tô com a mão muito. Tirei muito. Pai. O que você acha do jogo, você? Eu acho que o Laranja tem chance aí. Tá completo hoje, viu? Laranja, né? É, tem um banco mais recheado. Um banco mais robusto, né? Sim. E vai ser a opção boa do banco, né? Morano, tá lá, tô vendo. É, o Kenji, o Marcos, né? O que você tá? Chega o Marcos, tá jogando que time? Tá jogando o time do Bob. Não botou nem chuteiro ainda? Não. Olha, rapaz, ali não dava pra ganhar, né? Ali não dava pra ganhar, porque eles entraram completo e a gente, com desfalques, não tinha atacante. Tem o Gu e tem o Rafa, que é o que aconteceu. Ah, eu tive que colocar o inimigo da bola como centroavante. Ainda fez um. Hã? Ainda fez um. Ainda fez um. Não, mas até que vocês tivessem mais defesa, daria certo, né? Que daria o Will pro ataque, mas o Will não faz um gol, né? Não, ele não é de fazer gol. Eu ainda joguei mal, nem todo mundo jogou perto. Quase que você faz um gol ali, hein? É, mas foi porque... Falou, Jacó! Falou, Pedro! Falou! É porque ali eu também já tinha desistido da bola, né? Eu achei que tinha sido o Pedro, tipo, eu tava de frente pro lance. Eu vi o goleiro pegar, pegar o atacante. Infelizmente o juiz não teve a mesma visão que eu do lance, tava por outro ângulo, né? E acabou dando simulação. Eu já tinha parado o lance. Só você bate de primeira aquela bola e entra, né? É, então, mas é que justamente eu parei quando eu vi que o juiz não apitou. Eu tive que voltar, entendeu? Foi um erro meu, eu devia ter continuado com o lance. Ah, não, esquece o juiz. É, não, eu tô certo. É que como a gente já tá muito acostumado aqui a não jogar com a presença de um árbitro, né? A gente ficou meio influenciado. Nossa senhora. Bom, o jogo começou feio, né? Uhum. Eles estão atendo com tudo, né? O amarelo do início. Ah, tá com tudo. Ele tá jogando, tá mais no ataque, né? É, sim. Mas olhando assim, por mais que o lance tem mais banco, tem que levar em conta que o time do amarelo é o time mais jovem, né? E que as peças titulares conseguem manter por mais tempo o ritmo. O João pegou muito bem no gol, né? O João pegou muito bem no gol, né? O João pegou, é. O João pegou bem. Surpreendeu. Inclusive tem uma atuação melhor que a do Joãozinho, né? E também, supostamente, foi mal no lado. Eu não pude ver. Mas ficamos apenas no campo das suposições, né? Eu achei que foi laranja essa bola. Eu achei que foi laranja e você, entendeu? Você achou o quê? Que tinha sido bola de laranja. O juiz não tá com muito critério, porque no primeiro jogo ele já tava bailando gente reclamando, né? E esse ele ainda tá... As duas partidas ele foi bem. Foi bem, mas eu tô falando que ele não tá com o mesmo critério da outra, entendeu? Não é que esteja errado ou certo nisso. Entendi. Quanto que vai valer uma vitória, Pedro? Dois pontos. Dois pontos, tá certo. Não, mas o juiz eu acho que ele tá pintando muito bem no campeonato. Muito bem mesmo. E se for alguma crítica por feita, é uma crítica pontual que não é nem sobre... Talvez se ele tivesse bandeirinha, ele ia estar melhor assusturado, né? Infelizmente tem alguns lances que acabam sendo contestáveis, porque... Ninguém tem visão além do alcance. É verdade. E essas abelhas aí, hein? Que elas pegam o Nestor? É, elas pegaram. É, tá... Os bichinhos tão animados, hein, Pedro. Elas estão aí? Estão ali em cima. Ai, ai. Ih, Pedro. Será? Pedro vai pra cima aqui. Aqui, ó. Ai, meu. Por que ficam perto da boca? Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. E o Kleber, rescindiu o contrato com o... Rescindiu. Vai, você falou pra mim que tem negociação ainda, que talvez ele fique, tá? Tá discutindo. Ah, deve ficar, né? Aqui é tudo brincadeira, pô. Tá, tá discutindo o vale-refeição com o Fabrício. Ah, 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 ah. Se pagar em cerveja, o vale-refeição dele tá... Tá tudo bem, né? Tá em cerveja, amendoim. O nutricionista daqui do... Do rachão, passou o Cleber. E o Luke, tá de técnico hoje? Não. Tá vestido como se fosse ele, ó. Tá parecendo o Gilson Kleiner. Tá parecendo? É. De boné, caminha de treino, calça. Vai, vai, vai. O Cleber parece muito com o Gilson Kleiner. Muito. Muito mesmo. E o Zé Alfredo parece o Lisca, né? Quem? Lisca. Quem é esse? Um técnico. Conhecido como Lisca doido. Já é muito tempo no Nordeste, já tá no Ceará agora. Mas fisicamente parece muito com o Zé Alfredo. Jogo apertado, hein? E não tá um jogo bom, né? Tá um jogo ruim. É um jogo nivelado por baixo. Isso porque é uma coisa suplementiva. O Amarelo, apesar de não ter ganho nenhum jogo, e assim como o Pachigazo, né? Eles estão jogando um bom futebol nos últimos jogos. No rachão, o capeta já teria feito dois. Sem dúvida. É, copa é copa, né, Pedro? O Cateto também não tá jogando o Kibori, mas estão colocando o Cateto lateral esquerdo, complica um pouco, né? Complica. Vai tocar assim, ó, pra defesa. Eu acho que eu colocaria o João do lateral e deixaria o Cateto no meio, mas... Ah, ou mais na frente, né? Sim. Porque tem o Kevin também, né? Complicado. Talvez se o Amarelo tivesse mais banco hoje, o Amarelo também não fosse soltar, ó. Lembrar isso. Claudinho não manda ali, é com duas por capeta. Ah, não, é gol, né? Caixa. Claudinho é um bom zagueiro, mas não manda a mano com ele pra ficar. Salata, único, expulso do campeonato. O Amarelo bate um bolão, hein? Bate. Mas tem que ser a defesa, ele jogar na sobra, né? É, ele não pode jogar sozinho, né? É, não. Sozinho ele entrega. Tem no postal ainda do lado dele, é. Você viu quando ele jogou com o... pajé, né? Sim. É, ele sofreu no cupajé, que é complicado que o cupajé saiba, né? Também, né? Cavar não no sentido de simular, mas fazer com que faça uma falta nele, né? Tá faltando alguém pra fazer a transição ali no meio de campo. Laranja, alguém que leve essa bola, né? O que encarrega a bola é o capeta. Sim. É, o Zé Alfredo também gosta de sair com a bola, né? Costa. E ele teria invertido o pernil longo, então, esse aí é pra amarelar o segundo critério por isso. Estranho, hein? Será que o juiz vai poder amarelar quem tá no banco? Sim. Sim, mas a torcida tá quieta, né? Aí vai ser complicado. Imagina amarelar já pro próximo jogo. Ah, pelo amor. Aí é complicado, hein? Claudinho tem que... Ih, mano. Olha, Claudinho tem que ver bem o capeta. Não tá... Com o nitro dele ligado ainda. Maurício veio com charuto hoje? Não sei, velho. Não sei, tá com um chapéuzinho ali já do Panamá, né? É cubano, né? É cubano. Curiosamente que o chapéu Panamá não é do Panamá, né? O meu não é. Não, mas a origem dele. Não, né? Não. Salve engano, é de um outro país da América Central, mas eu tô tentando... Ah, é do presidente americano, qual que é o nome dele. Roosevelt. O Roosevelt, quando fez o canal do Panamá, ele tava vestindo um, né? E acabou ganhando o seu nome. Ah, por causa do canal, né? É. O Panamá é um país que você é curioso, né? Que foi... É até pouco tempo. Até pouco tempo assim, né? Parte da Colômbia. Era o norte da Colômbia, né? Ah, sim. Ficou a vida, né? Ah, tá correndo, 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 correndo. Ah, o... O Laranja, por mais que tenha colocado uma suposta força máxima, ainda assim, daria pra armar o time de um jeito mais equilibrado, eu acho. São bons jogadores, mas a posição não tá equilibrada, a gente diz assim. O Shazam mandou pro... Mato. É, o Shazam no meio não é pra tá, né? Não. É a chuta na frente. Claro, é o chute de esquerda, né? É. Que é a arma dele. Ele tem duas opções pra fazer... Essa questão da frente, que são o Shazam e o Jorge, o cavanho. Tira um pouco aí pra não tomar cerveja. Opa, peraí, peraí, deixa eu pegar a minha latinha no chão. Censa. Você sabe que os chineses vão construir um canal maior que o do Panamá, né? Ouvidos é. Ele já fez aí uma ideia elétrica das... Três gargantas, né, alguma coisa assim. Maior do mundo. Mas é só um país com proporções chinesas mesmo, ou até russas, pra utilizar toda essa demanda, né, energética. Subiu um show de peixe frito aqui agora, hein? Da onde tá vindo, sai lá de lá, né? É. Falei que é porco no rolete, acho que esse porco aí é porco no massa, se for. Ou peixe no rolete. É. Olha o Henrique, hein. Você viu? Pugou alto. Opa! Carrinho. É, o juizão... O que ele deu de cartão no primeiro jogo tá segurando um pouco no segundo. É, o juizão não gosta de carrinho. É. Eu não consegui acompanhar a jogada pra ver se houve esse tipo de lance. Não, é falta. Não, não, eu digo se ele pegou no jogador. Só pegou na bola. É, então, mas eu não tô entendendo direito qual que é o critério, porque uma hora ele falou que tinha que pegar no jogador. Ah, então ele já falhou aí, porque a nessa não pegou. Agora eu falo pra você que, olhando assim, eu não consegui acompanhar. Claudinho Caicai? É, se eu não ver. Claudinho Caicai. Agora, vamos falar sério, né? O capeta precisa jogar mais bola, né? Precisa. Pelo amor de Deus. Ele tá jogando 10% do que ele consegue. Ô, Thiago Americano, vai lá no banco que você vai entrar e ele jogar. Ó, mas volta um segundo, né? Não sei. Se você não entrar, seu time perde os pontos. Como eles não te conhecem, você não vê os outros jogos e eles não estão nem sabendo que você tá aí. Bom, tudo bem. Brinca com o menino, depois você vai lá. Sabe quem ele me parece muito, né? Quem? O Thiago Americano? O Jimmy Fallon. Quem é esse? É um comediante americano. Não é esse, não. Eu vou depois te mostrar uma foto. Ah, ele colocou o Marcos. Agora é uma boa opção pra fazer a saída de bola. Isso, faz bem isso aí. Ah, ele também entrou morando também. Agora vai melhorar. Aliás, a formação de início deveria ser essa, né? Eu ainda mudaria porque tem a questão do capeta tal de Santayavante, né? Capeta não é Santayavante. Não tem que jogar uma meia. E Kevin tá pesado, né? Não tá conseguindo fazer o que sabe. Falei bem...